Olá pessoal, a central do telespectador do Hoje Sábado já está no ar! E durante esta semana nós colocamos na nossa fanpage essa foto aí, olha essa foto de um hambúrguer maravilhoso e nós pedimos para os nossos telespectadores definirem a foto em uma palavra. A Mara Salgado de Coroados, ela disse que este hambúrguer para ela significa lombriga, olha a Mara aí, da lombriga né Mara? É só comer o hambúrguer que você mata a lombriga rapidinho. Obrigado pela audiência, tem também a Renata Rosa, a Renata Rosa assiste ao Hoje Sábado pela internet em Itabira, Minas Gerais. Ela disse que o hambúrguer significa perfeição, olha a Renata aí, perfeição né Renata, concordo com você. Obrigado pela audiência, tem o Lucas Oliveira de Arassatuba, o Lucas colocou na nossa fanpage que o hambúrguer para ele é suculento. Concordo com você também viu Lucas, o hambúrguer é suculento mesmo. E além deles, muitas outras pessoas participaram, como por exemplo a Luciana Feltrin de Lucélia, olha a Luciana aí. Tem também o Danilo Fernandes de Penápolis, o Danilo também está aparecendo aí. Tem também a Emiliana de Arassatuba, ela também está aparecendo aí. Obrigado por participarem da nossa enquete viu? Ah, eu tenho que mandar um beijo especial, não posso esquecer. Para a Ângela Pinheiro de Valparaíso, que não perde um hoje sábado. Um beijo pra você viu Ângela aí em Valparaíso. E agora eu tenho um recado pra vocês em casa viu gente. Porque olha só, nós estamos procurando famílias que tenham receitas tradicionais. Sabe aquela receita que vem de vó, da vó passou pra mãe, a mãe passou pra filha. A gente quer contar a história da família e contar a receita, ensinar essa receita aqui no Hoje Sábado. Porque em março está de volta o amor de comida aqui no Hoje Sábado. É só acessar nossa fanpage, falar da história da sua família, falar da receita que a gente conta a sua história aqui no Hoje Sábado. Mas nós não terminamos por aqui, porque o meu hambúrguer ficou pronto. Bora comer.